A música que a Adele, a Adele não, a Beyoncé plagiou de mim Eu quero que vocês me ajudem a fazer o coral Quero que vocês participem Quero que vocês participem dessa, tá? O coral vocês vão fazer simples Toca ela aí pra mim, só um notinho Vocês vão fazer todos assim, ó Hello, 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 hello Solo, hello, hello, hello Só isso que vocês vão fazer, tá? Mas eu vou dividir aqui Esse anel de baixo e essa parte de baixo Vão fazer o hello, 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 hello O anel de cima vai fazer o Tá? Aqui é assim, pagou menos, participa menos Pessoal da frente é mesmo Vou fazer tudo com alto túnel que eu vou cantar no Rock in Rio E eu não tenho tempo para ensaiar, vou ensaiar com vocês Aqui embaixo Um, dois, três Em cima Quais que eu respondo? Lá de coração, cachorro, lá de coração Vocês são muito brutos Não é? Oh, oh, não é assim Tem coisa que é singelo que a gente faz Você pode estar aqui e ir para cá Bruto ou você pode ser singelo Simples, se ouça Não vá pelos outros, não Se ouça Quem canta grosso, canta grosso Quem canta fino, faz fino, mas no mesmo tom Ah, ela 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 1, 2, 3 Mas hoje Agora presta atenção O maestro Quando está fazendo Com a mão esquerda Ele aponta para quem ele quer Que faça determinada ação Com as duas mãos Quando ele levanta É para cantar mais alto Mais firme Quando ele abaixa as mãos Não é para cantar mais baixo É para cantar mais suave Mais suave Então presta atenção na minha mão Presta atenção em cima 1, 2, 3 Vai ficar bonito Ah, 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 ah Liga o flash de vocês Todo mundo Ah, 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 ah Vai Ah, ah, ah Ah, 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 ah Leu, hein Ah, ah, ah Eu tava com meu primo Eu Jogando bola no quintal Ele falou Por que nós não sai Andar de bike É bem mais legal Eu falei Não dá certo Eu Minha mãe chegando Me espancar Ele falou Deixa de ser burro Ela saiu Foi trabalhar Minha bike Então eu peguei Uma corrida Com ele Apostei E o Will Contou até Três Mas no dois Comecei a pedalar Era apostado Um real Eu falava Wilson Eu já ganhei Foi aí Que o Wilson Gritou A tua Vai Que tá Sem freio Eu acordei No hospital Minha bike Se partiu No meio Da queda Que eu levei Me rendou Os cotovelhos E os joelhos Rendou 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 Eu acordei No hospital Minha bike Se partiu No meio Da queda Que eu levei Me relou Os cotovelhos E o joelho Mostra a Goiânia Olha a Goiânia Eu e o Indy O embaixador Da comédia Muitas calmas Goiânia Muito bom Muito bom Obrigado Como seria se essa paródia fosse do Ratinho? Bota aí Toca aí pra mim Toca aí Toca Eu acordei Uepa Uepa Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando